E a primeira notícia de hoje tem a ver com o programa de ontem, aliás, que era o assunto principal da edição de ontem, mas que a gente acabou não exibindo. Uma mancha solar gigante já está com o tamanho de oito planetas Terra. Vamos acompanhar agora os detalhes. Na noite da última quinta-feira, uma grande mancha solar denominada AR3590 produziu uma forte erupção de classe X6.37, a mais poderosa do atual ciclo solar, que teve início em 2019. Essa mega explosão aconteceu menos de 24 horas depois de duas erupções ocorridas na mesma mancha, uma de classe X1.8 e outra X1.7. Para termos uma ideia, a classe X é a mais poderosa segundo autoridades de clima espacial. Como vem se fundindo com outras manchas menores, a mancha solar AR3590 está crescendo de forma acelerada. Atualmente, conforme demonstra a ilustração que você vê na sua tela, criada pelo astrônomo amador Bunsuk Yeon, a partir de registros feitos pelo Observatório de Dinâmicas Solares da NASA, a gigantesca mancha já está no comprimento de oito planetas Terra enfileirados. Essa mancha é tão grande que pode ser facilmente observada daqui da superfície sem a necessidade de equipamentos específicos. E claro, sem esquecer que não se deve olhar diretamente para o Sol em momento algum sem a devida proteção. A região ativa onde está a AR3590 é cerca de metade do tamanho, por área de superfície, da grande mancha solar que causou o evento Carrington em setembro de 1859, a maior tempestade solar de todos os tempos. Porém, mesmo uma tempestade solar com metade da intensidade desse evento histórico pode causar hoje problemas para satélites, redes elétricas e conexão com a internet. A mancha AR3590 está diretamente voltada para o nosso planeta, mas ainda não há informações sobre a ocorrência de tempestades geomagnéticas por aqui por causa desses eventos recentes. No caso da poderosa explosão que ocorreu na quinta-feira, a radiação dela ionizou o topo da atmosfera terrestre em uma ampla região centrada no Oceano Pacífico, chegando ao oeste dos Estados Unidos. Foi relatado, então, apagão nas transmissões de rádio de ondas curtas nessa área. A sonda Odisseus terá uma vida na Lua menor do que a esperada. Vamos entender agora os detalhes. A sonda robótica Nova C, apelidada de Odisseus, da missão IM1, da Intuitive Machines, deve deixar de funcionar na superfície da Lua antes do previsto. Segundo os cálculos baseados no que a empresa informou de horas restantes de bateria da espaçonave, o fim deve acontecer ainda nesta terça-feira. Devido à posição de pouso da sonda, os painéis e antenas não estão orientados exatamente como planejado, e isso dificulta tanto a comunicação quanto a geração de energia. Essa má orientação ocorreu porque a espaçonave tombou logo após pousar na Lua. A única carga voltada para baixo no momento é a obra de arte com 125 miniaturas de Luas criadas pelo artista Jeff Koons. Problemas com travas de segurança impediram que lasers de localização guiassem a sonda no pouso. O que salvou a espaçonave foi o desenvolvimento, no susto, de um patch de software de emergência baseado no sistema LiDAR experimental da NASA a bordo da sonda. Os problemas com o sistema de navegação da Odysseus também impediram a implantação de uma câmera que deveria ter sido ejetada durante a descida do módulo à superfície lunar. Mas a Intuitive Machines ainda pode implantar a câmera numa data posterior, segundo os desenvolvedores. Em uma das últimas comunicações dos controladores de voo com o Odysseus, foi possível realizar com eficiência a transmissão de dados científicos e imagens de carga útil. Dentre algumas das fotos mais recentes compartilhadas pela empresa, estão três que foram tiradas 30 metros acima da superfície lunar, enquanto o motor principal da sonda acelerava a mais de 38 mil quilômetros por hora. O Odysseus já entrou para a história ao aterrissar suavemente perto da cratera Malapert-A no dia 22 de fevereiro, marcando o retorno dos Estados Unidos à Lua após mais de 50 anos.